Bem galera, muita gente me pergunta se quando eu comecei a fazer cirurgia guiada, óbvio, eu já fazia cirurgia guiada antes, mas com guia arcaico, guia pré-histórico. Agora a gente utiliza um guia high-tech e não tem como não pensar em odontologia sem pensar em odontologia digital, sem pensar em recursos digitais. Então me pergunta, foi muito difícil pra você, Max, migrar da técnica convencional pra técnica hoje que é high-tech? No começo foi, bastante, porque a gente tinha que pensar de outra forma. Porque na técnica convencional que a gente utilizava, a gente não tinha anilha, a gente não tinha a referência, a gente simplesmente tinha uma moldeira de acetato com o desenho do dente. Essa era a minha referência. Quando a gente migra pra técnica de guiada, a referência muda. Num primeiro momento a gente não consegue pensar. A gente pensa ainda como convencional. Eu costumo falar assim, se você tá na guiada, você tem que pensar fora do tecido, fora do osso, você tem que pensar sempre na plataforma danilha. Porque a plataforma danilha vai ser a sua referência pra cirurgia. No começo é difícil? Com certeza, mas quando vocês fizerem a primeira, tenho certeza que isso vai acabar. O medo vai acabar e vocês só vão conseguir fazer cirurgia guiada. Com o guia cirúrgico impresso. Com o guia cirúrgico impresso. Com o guia cirúrgico impresso.